Hoje tudo está tão distinto Ela não apareceu Me deixou sem seu sorriso O que será que aconteceu? Será que ficou falta ocupada? Será que foi pro litoral? Fique de semana prolongado O benefício de Natal Quem sabe amanhã virá mais tarde Estou atento a cada decrolagem Esperto no último tango Na minha mente a sua imagem Hoje nem o sol brilhou tanto aqui Mas o melhor eu vou mudar Se realmente ela está na praia Estou de honra Vendo o povo intensa Então amanhã que eu sabe Só me resta esperar E as majestosas montanhas ao longe Se recebido pra mim E o homem de espanholas Até parecem de volta no céu Tchau